Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop. E hoje eu quero falar para vocês sobre o que representa a chacana. A chacana é essa cruz andina que está dentro da classificação da cosmovisão andina e ela tem várias representações e várias interpretações. Então, basicamente, é uma direção para todo o calendário agrícola dos povos andinos, pré-encaicos e ela está relacionada com Viracocha, que é o deus da criação desse mundo que nós vivemos, né? Vamos dizer isso. E a chacana também está relacionada com o símbolo de nobreza. Então, por causa de tudo que ela representa, ela está em vários sítios arqueológicos que foram encontrados até hoje e ela tem várias interpretações. O que eu pretendo aqui é mostrar algumas delas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você já gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o seu sininho, compartilha com os amigos, que é muito legal a gente poder receber os comentários das pessoas e uma troca de conhecimentos mesmo. Então, o que eu quero falar aqui, como a gente está se aproximando do equinócio de primavera, eu quero mostrar para vocês que aqui na cruz andina a gente tem essas interpretações. Então, a gente tem as quatro direções, norte, sul, leste e oeste, que também marcam as quatro estações do ano. E com isso também marcam os quatro eventos astronômicos, que seriam os dois solstícios e os dois equinócios. E então, a gente também tem aqui uma representação que transpassa entre as estações do ano. Então, a gente tem, por exemplo, o solstício de inverno, vamos supor, começando aqui nessa região. Então, entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera, a gente tem aqui, por volta de agosto, o dia da pachamama, que também representa quando você está preparando a terra para você fazer a semeadura. Então, são dias de bastante festividade para os povos santinhos. Entre o equinócio de primavera e o solstício de verão, a gente tem aqui em novembro uma data que simboliza também a fertilidade da terra. Ou seja, você sembrou, você plantou e aí as plantas começam a desabrochar. Então, elas começam a crescer. Entre o solstício de verão e o equinócio de outono, a gente tem aqui em janeiro a última colheita. Vamos dizer assim, você já colheu um pouco aqui no solstício de verão. E aí, o que resta ainda das plantações, você acaba colhendo aqui em janeiro. Logo em seguida, em março, a gente vai ter o equinócio de outono, que é o tempo do recolhimento, que é o tempo que a gente começa a se preparar para o inverno, onde vai ser marcado pelo solstício de inverno. Entre o equinócio de outono e o solstício de inverno, a gente tem uma data aqui em maio, que é marcada pelo alinhamento com o Cruzeiro do Sul. Então, nessa data aqui, o Cruzeiro do Sul, ele está bem no ápice, assim, é o lugar onde está mais distante que a gente pode visualizar. Então, a Cruz Andina, ela também tem várias outras representações, como, por exemplo, os quatro suios. Porque a Cruz Andina, ela também marca um povo, uma cultura. Então, toda essa sociedade pré-incaica, ela também teve os seus territórios. Então, a gente tem os quatro suios, né, representando as quatro regiões administrativas dessa cultura pré-incaica. E a gente tem aqui, entre os quatro suios, a gente tem outros quatro momentos, que são representados por um degrau. Então, se diz que a Cruz Andina, ela é escalonada. E ela, por ser escalonada, a gente tem aqui os três mundos, que seriam o mundo superior, o mundo médio e o mundo inferior. O Harnampatcha, Kaipatcha e o Kupatcha. A gente tem também a representação dos três principais animais dentro dessa cultura andina, que seria a puma, o cóndor e a serpente. Então, é bastante informação, eu sei disso. Vou passar rapidamente para vocês entenderem. Existem outras classificações que falam outros temas. A gente tem também três formas de trabalho. Que seria uma forma de trabalho Aime, que seria aquilo que você faz com um favor, que é aquilo que sai do seu coração, que você faz para o próximo sem querer nada em troca. A gente tem o Minka, que seria o trabalho coletivo na agricultura, que é as plantações, as colheitas, tudo. E a gente teria o Mita, que seria esse trabalho coletivo nas minerações, nas minas, porque a cultura Inka, ela foi uma cultura muito próspera, que teve acesso a muitos minérios, muito ouro, muitas pedras. E a gente tem também outros três princípios Inka, que seria o Munay, que é o amor fraterno, universal. O Jankai, que é o trabalho, que é tudo que você faz é através do seu trabalho. E a Kai, que seria o conhecimento, a filosofia Inka como um todo. Então, existem outras informações que eu poderia estar passando para vocês, né? Mas que eu acho que vai ficar muito longo o vídeo. Então, a gente tem algumas representações da chacana com esse símbolo aqui no meio, que representa Cusco, que era o centro do Império Inka. E, com isso tudo, eu deixo aqui para vocês essas informações, para vocês trabalharem o contato com a cultura Inka, com a chacana, que aí vocês podem estar se conectando e preparar o seu altar com uma chacana, representando toda essa cosmovisão andina, para vocês receberem o equinócio de primavera, que é o que vai acontecer na nossa próxima semana. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Muito obrigada pela atenção. Um abração a todos. Tchau, tchau.